Me not working hard Fica aqui na Marechal Floriano Um abraço para vocês aí Mecânico Lacedo oferece hoje as ofertas do programa TVK Roda para mim produção De volta com mais ofertas para vocês Eu falo aqui de Basílio Automópolis Tudo bem com você Lúcio? Grande amigo Férias acabou, agora voltou para ralar né? Voltou até semana passada Mas você viu como é que estava aí né? Pois é, correria Estamos de volta, graças a Deus Vamos lá As ofertas para hoje, o primeiro carro é um Honda Civic, é isso? Exatamente, um Honda Civic em 2012 Carro que nós pedimos nele, 49 mil e 800 Uma picape estrada agora Aí sim, em 2018, Red Work Carro para 44 mil e 900 Olha, tem choromela nisso ainda viu? Começou cedo demais Corolla 2015, verde, lindo Carro para 73 mil e 900 73 mil e 900 Depois do Corolla, qual que é? Eu perdi? Não, não, aí nós temos uma GM S10 Ah sim, S10 2010 Claro É um carro que nós pedimos nela 43 mil e 900 43 mil e 900 Agora o que? Ronda Fit? Isto, Ronda Fit 2014 e 500 47 mil e 900 E finalizando no gol Aí sim, um golzinho contra o zero 2019, companheiro Parece que está com 7 mil quilômetros só rodado Carro para 41 mil e 900 41 mil e 900 Show de bola Você pode ligar e fazer a conta proposta para o Rússio, claro Código de L33 É isso aí, 3212-6800 Estou pelo celular, né? 8811-0015 É isso aí, meu amigo Obrigado por você Final do Cruzeiro e Atlético Vamos ver Quem leva o galo Vai, ó, descascar Vamos ver quem chega no final Vai, vamos ver É isso aí Segue com as ofertas Olá pessoal Estamos de volta com produtos diferenciados que estão chegando no Tomás Acessórios E hoje vamos começar falando do Kit Som Isso mesmo, Kit Som, rádio mais alto-falante de porta Por R$ 220,00 já instalado Alto-falante 6x9 da Booster Só R$ 160,00 Engaste direto de fábrica a partir de R$ 330,00 Capota marítima menor preço é aqui também Vários modelos a partir de R$ 350,00 Para você que possui van escolar Chegaram os retrovisores com câmera de ré e câmera frontal Para você ter ampla visão da área no desembarque das crianças E estamos com este item já instalado por apenas R$ 350,00 Isso aí, gente Ficamos na Avenida Brasil, número 4443 Mercado Municipal, na rua Quintino Bocaiuba, número 666 Não esqueçam do site também Que lá vocês vão ter preços diferenciados Quem acessou já sabe, né? E é isso aí, gente Tenham todos uma ótima semana Esperamos por vocês Fiquem com Deus Mais ofertas para vocês Eu falo da Rocha Veículos Tudo bem com você, Rosi? Tudo joia, que ele? Olha as ofertas para hoje O primeiro carro que eu tenho é um Palio Isso, esse Palio Prata 2011 Com direção por apenas R$ 18,700 Uma picape, estrada, hard work Isso, essa estrada também Ela está muito conservada 2018, 1.4, 43,500 Vamos lá, HB20 é o próximo carro? Esse maravilhoso HB20 hatch 2017 por R$ 38,500 Depois eu tenho um Focus Esse Focus 2017, modelo SE automático, R$ 61,900 Muito bem, agora tem o que? Um Gol? Isso, um Gol Trendline, modelo 2015 Com vidro elétrico nas quatro portas Roda completo Por R$ 30,900 Fiat Punto, próximo carro? Eu tenho um Punto Atractive, modelo 2014 Com menos de R$ 30,000 km original Por R$ 33,900 S10 é o próximo carro? Eu tenho o S10, ele é 4x4 a diesel 2017, modelo LS Por R$ 99,900 E claro que você pode fazer a sua conta proposta Aceitamos o seu carro usado na troca Liga agora o código de R$ 33 3022-2555 Ou pelo celular 9180-9001 Ok, muito obrigado você, Rússio Que agradeço Vamos lá, segue com as ofertas GV Borracha Tudo para a sua indústria Seu lar, sua obra, posto e borracharia Correias industriais e automotivas Mangueira para jardim De sucção, de borracha e alta pressão Prensagem em mangueiras hidráulicas Rodas e rodízio Equipamentos de segurança EPI E tudo o que sua obra precisa GV Borracha Afonso Pena 3.662 Centro Valadares Telefone 3221 7501 Mais ofertas pra vocês Eu falo aqui do Ronaldo Veículos Tudo bem com você, meu? Beleza, tudo joão Vamos lá para as ofertas de hoje Olha o primeiro carro que eu tenho Tem aí, é um Voyage É um Voyage Um Voyage em trend De 2012 Completasso Ah, vidro, trava, direção Carrinho show de bola Carrinho que eu não sei Por apenas 23,900 Agora tem um Polo É um Polozinho Polozinho 2004 1.6 Completinho De ah, vidro, trava, direção Aquele hatchzinho Car lindo Carro que eu não sei Por apenas 16,900 Esse aqui é o que? É um Honda Civic É um Honda Civic 2007 Aquele modelo LXS Automático É o top de linha Banco de couro Carro que eu não sei Por apenas 31,900 Fiat Punto É um Punto Punto 2012 1.4 Aquele atrativo Carro muito econômico Completasso também Carro que eu não sei Por apenas 27,900 Picape estrada É uma estradinha Estradinha, cabine estendida Que tem aquele espacinho Atrás 2015 Completação 1.4 Carro com preço muito bom Carro que eu não sei Por apenas 35,900 Finalizando um Grand Siena É um Grand Siena É aquele modelo atrativo 1.4 Aquele modelo mais econômico Que tem Todo completinho Carro que eu não sei Por apenas 31,900 Ligue agora Código diário 333-999-6271-22 Ou pelo celular Isso 333-2-03-9880 É isso aí Obrigado você meu brother Bom negócio Tá bom Vamos lá Segue com as ofertas Precisando de material elétrico? É ProGelMig Precisando de prazo no pagamento? É ProGelMig Precisando de fazer economia? É ProGelMig Meu amigo ProGelMig Materiais elétricos Precisou? Achou Mais ofertas pra vocês Eu falo aqui da Breno Caio Tudo bem com você meu? Oi vamos lá Aqui vamos lá Para as ofertas de hoje Jefferson Lembrando que fica aqui Na Avenida Brasil Na parte menor Isso Na casinha amarela Isso aí Porque o Breno já me chamou atenção E falou que eu tenho que falar da loja Porque a loja que vende mais barato É o melhor preço da cidade Tem financiamento Aceito o carro usado Deixa eu fazer a propaganda Pra ele primeiro E tem a Breno Gás Que é dele também Não é que mais tem Isso Entrestando de Irajú Não Entrestando de Irajú Tem isso não Puxou o saco bastante? Agora pra falar dos carros? Vamos falar dos carros Palio Vamos lá É o Palio Celebration 2012 Completo Com a EVEG ABS Esse carro a gente pede nele R$ 21.900 R$ 21.900 Ali eu tenho um Fox Fox 2008 Com o Ford Line Todo mundo sabe que eu gosto dele Né? Pô claro É esse carro é 1.6 A gente pede nele R$ 44.600 R$ 44.700 Ali eu tenho um Versa É o Nissan Versa 1.6 Automático 2018 Esse carro a gente pede nele R$ 51.900 R$ 51.900 Isso agora é uma Duster Olha só R$ 2.019 Olha só R$ 9.900 Ela a gente pede É 1.6 Botou no 1.6 É econômica demais Ela a gente pede R$ 59.900 R$ 59.900 Agora eu vou pro March Nissan March Luxinho demais Tá caro Tá 17 km por litro Esse carro é 1.0 Manual 2018 R$ 34.400 E finalizando a Mercedes-Benz Olha só Isso Raridade Pra quem gosta de carro raro 2004 2005 A compressor C180 Esse carro é o único dono Você acredita? Esse carro a gente pede nele R$ 34.000 R$ 34.000 Então você pode ligar Agora eu tenho mais informações O código de L33 8886 7 866 Já foi logo com o celular Que é o WhatsApp E o telefone da loja É 3202 8291 3203 É 3203 Olha lá O Breno tá olhando nós lá Olha lá Ele tá até rindo Tá vendo O homem tá de olho na propaganda Não diz o que eu tô fazendo A gente pede nele 8291 É isso aí Agora eu posso te despedir? Pode Bastante, tá lendo? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Segue com as ofertas Vidraceiro do Norte 50 anos dedicados ao leste mineiro Qualidade no atendimento voltados para a sua satisfação Clientes e colaboradores 50 anos de história Mais ofertas para vocês Eu tô aqui na vitrine automóveis Diego E aí, tudo bem meu caro? Tudo bem, Kenneth Prontinho para as ofertas de hoje? Sempre Capricha para mim O primeiro carro que eu tenho Ford Ka branco Olha só A primeira oferta que nós temos Essa é fantástica, Kenneth Ford Ka 2018 13 mil quilômetros rodado, Kenneth Com pressão nesse carro aí De 37 mil e 900 reais 2 mil e? 2018 2018 Palio Próxima oferta que nós temos Bastante procurado e pouco no mercado É o Palio 1.4 Atrativo Esse carro ele é 2011-2011 Completão esse carro aí Vamos fazer uma promoção nele aí De 22 mil e 900 reais Muito bem Gol? Próximo nós temos um Gol aí Ele é 2014 Geração 6 já 2014 Vamos fazer nesse carro aí 23 mil e 900 reais 23 mil e 900 reais Agora o Onix? Nós temos esse Onix aí, Kenneth Ele é um carro de 2017 Lembrando que ele é completo Nós vamos fazer nesse carro aí 39 mil e 900 reais Agora é um Honda Civic Temos um Honda Civic 2008 2008 1.8 manual Completo de série LXS Nós vamos fazer nesse carro aí 31 mil e 900 reais E finalizando é o que? Finalizando nós temos ali Um Palio Quer comprar um carro aí, Kenneth Com financiamento total Ou pequena entrada Ou sua moto Ou até mesmo consórcio Devido ao carro ser 2015 E básico Essa é a oportunidade Nós vamos fazer nesse carro aí 23 mil e 900 reais 2015-2015 Palio UEI Liga agora O código de diário é 33 3221-9900 Ou pelo celular 339-8850-2025 É isso aí Obrigado você, Diego Sucesso Boas negócios Vamos lá Segue com as ofertas Final do programa TV Car Rio Bahia na saída Para ter o Plotone Pode ligar agora 3275 Ah, perdão É, 3275-2516 Em borracha Ofereceu hoje As ofertas do TV Car Perdão Tenha você uma ótima noite Que a paz do Senhor Jesus Que esteja com todos Beijos, valeus E até lá